E aí galera, firmeza total, vamos começar pra mais um vídeo, dessa vez a gente vai dar uma lavada no carro aí, acompanha o vídeo aí e é nóis, vamos deixar os likes, vamos bater uma meta de 200 likes aí no vídeo, vai estralar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.